E aí pessoal, gostaram da Tipuana? Desculpe, nem me apresentei. Sou o IP Rosa. Não quero ser repetitivo, mas IP é apelido, pois meu nome de registro é Tabebuia heptafila, ou Androantos heptafila, e pertenço à família das Bignoneacea. Minha família é enorme, com mais de 400 espécies, sendo que no Brasil se encontram mais de 400 delas. No inverno perco grande parte das folhas, por isso sou conhecido como planta decidua, ou caducifólia. Sabe como é? Não dá pra vacilar. Pra que vou manter tantas folhas em época de pouca luminosidade e baixas temperaturas? Minha floração é linda. Ocorre de julho a setembro, com uma inflorescência do tipo corimbo. Minha polinização é realizada por abelhas e pássaros, e meus frutos medem até 50 centímetros. Quando secos, se abrem sozinhos e as sementes saladas são dispersas pelo vento. Sou muito usado em paisagismo. Minha madeira é usada na construção civil, e tenho fama de combater fungos, bactérias, e até curar determinados tipos de câncer. Então é isso. Bom passeio. Deem um abraço na pitangueira aí na frente. E até breve. E até breve.